Hoje em outubro o balanço começa com duas imagens, com duas histórias que infelizmente refletem gente, a triste realidade que a gente tem. De um lado você vê imagens de uma mulher sendo socorrida depois de ser agredida violentamente por um homem, o próprio companheiro, com socos, chutes, pontapés. Esse caso registrado ontem no Vistabela terminou com a prisão do homem. Do outro lado a imagem mostra um pedaço de pau. Este pedaço de pau foi usado por um homem hoje cedo no Parigô de Souza, também na zona norte de Londrina, para que um homem agredisse a esposa e a sogra. Tudo isso na frente do filhinho de dois anos do casal. Duas histórias que refletem a triste realidade de violência contra as mulheres. Uma violência praticada pelos próprios companheiros. Nos dois casos, tá? Foi o marido que agrediu. Ontem no Vistabela, hoje cedo no Parigô de Souza. Eu vou abrir falando dessas histórias porque a gente precisa. Tem mulher que acha que é normal que ser agredida pelo companheiro é algo que faz parte do relacionamento. Não faz! Não faz! Você tem que ser tratada com o mínimo de respeito, com carinho e nunca com agressão. Me dá a imagem, por favor, que eu tenho de hoje cedo um vídeo lá no Parigô de Souza que mostra, infelizmente, gente, o momento em que essa mulher está aí caída no asfalto, sendo socorrida pelos bombeiros, sendo socorrida pelo SEAT. Até quando a gente vai suportar essa realidade? O bandido, o criminoso, o agressor da manhã de hoje conseguiu fugir, tá? O repórter Pedro Marconi está acompanhando essa história desde cedo e ele já me traz as informações. Pedro, a polícia foi para o local, os bombeiros foram para atender essa mulher, só que o homem conseguiu fugir antes da chegada dos PMs. Boa tarde! Boa tarde para você, Juliane, para todos que acompanham o Balanço Geral. A gente começa já o fim de semana, hoje, sexta-feira, desse jeito, de forma trágica, porque uma mulher que é agredida é uma tragédia, ainda mais dentro de casa e pelo próprio marido. E esse homem, ele foi valente para bater na esposa e na sogra dele, só que para esperar a polícia militar, não. Esse homem fugiu pelo telhado dos vizinhos e a polícia militar continuava, até agora há pouco, na caçada para que ele pague, já que ainda está no flagrante em relação a essa agressão. Agressão que foi hoje cedo, esse homem seria usuário de drogas e já chegou em casa alterado, segundo o que relatou uma familiar que presenciou toda a agressão. Nós fomos até o local, conversamos com ela, com a polícia militar e tudo isso você vê numa reportagem que preparamos a partir de agora. O pedaço de madeira usado no espancamento foi deixado para trás. Mãe e filha precisaram de atendimento do SEAT após uma agressão covarde. Uma das mulheres recebeu várias pancadas na cabeça, reclamando de muita dor. O agressor foi um velho conhecido das vítimas e que também vive no lugar. Segundo uma parente, o homem chegou na casa que fica no conjunto Parigô de Souza, na zona norte de Londrina, já transtornado e estaria sob efeito de drogas. Justamente por isso, a mulher não queria aceitá-lo em casa. E aí começou toda a briga. Aqui dentro ele bateu na esposa e na sogra. Só que a confusão continuou aqui fora, onde ele deu pauladas na própria mulher. E tudo isso aconteceu na frente do filho do casal, um garotinho de apenas dois anos. Ele chegou a cerca das cinco e meia da manhã drogado, ele passou a noite fora. E daí minha irmã não aceitou e pediu para ele se retirar da casa, ele não quis, não aceitou. Aí começou a botar fogo no travesseiro, daí na hora que a gente estava saindo, a minha mãe chegou. Ele pegou a cadeira, tacou nela, daí a minha irmã foi tentar ajudar. Ele pegou um pedaço de madeira e lascou na cabeça da minha irmã e começou a sangrar bastante. Daí, nisso, eu chamei a polícia, né? Essa não seria a primeira vez que o homem bateu na mulher, que por acreditar que ele iria melhorar, não registrou o boletim de ocorrência antes. Várias vezes ele já agrediu com ela grávida e tudo. A esposa, que tem 29 anos, e a mãe dela, de 44, foram levadas para a UPA do Jardim do Sol. Já Marcos Oliveira, de 26 anos, fugiu antes da chegada da polícia militar, pulando os telhados dos imóveis vizinhos. Isso que é curioso, né? Ele tem coragem para agredir mulheres, no entanto, não tem a responsabilidade e a coragem de enfrentar as consequências. Fugiu da presença policial. E agora, fica aí a orientação para essa mulher, que já disse que há muito tempo sofre esse tipo de agressão, principalmente na época da sua gravidez, que ela busque a responsabilidade da polícia judiciária, procura a delegacia da mulher e acompanhada desse boletim que foi lavrado hoje e exija as providências dessa polícia e também, neste caso, a medida protetiva. Ela ficava meio assim, separada por causa da criança, sabe? Daí ela tentava segurar o casamento, só que não dá mais, né? O detalhe é que ele estava fora de si, mas não pensou duas vezes, né, Pedro? Ao sair correndo, ao sair pulando telhados para fugir da polícia. Então, ele estava fora de si até a página 2, porque essa já vai ser a desculpa dada por ele. Tenho absoluta certeza no depoimento da polícia. Ah, eu fiz o uso de tóxicos, de entorpecentes, de álcool e eu não sei exatamente o que é que eu fiz. Só que na hora que ele percebeu que a casa ia cair, ele saiu correndo e ele conseguiu fugir, né? A polícia está na cola dele, né, Pedro? Continua atrás dele, ele que estava transtornado fora de si, segundo a família falou e você bem destacou, só que estava transtornado até um ponto, para bater na esposa, para bater na sogra, quase bater também na cunhada, mas para esperar a polícia assumir a bronca pelo que ele fez e se ele não foi valente, não. Ele fugiu de forma covarde, pulando o telhado dos vizinhos, deixando o pessoal bastante assustado no Parigô de Souza hoje, Juliano. Bom, essa história no Parigô de Souza hoje cedo. Ontem à tarde, na mesma Zona Norte, põe uma imagem aqui para mim, ó.